Música Olá, seja bem-vindo, seja bem-vindo a mais uma atração do Savassi Festival Lab. Nesta apresentação você assistirá ao show do Grupo Megaro. Formado por um coletivo de músicos, a banda mostrará um repertório de jazz contemporâneo com uma pegada de pop. Vale lembrar que o Savassi Festival Lab conta com recursos da Lei Aldir Blanc e a realização do Café com Letras do Instituto Cidades Criativas e da Ototoi. Bom show! Música Lua pongan, springa friends is fun to lose and to pretend. She's overboard and tough for sure. Oh no, I know a dirty word. Hello, 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 hello. Hello, hello, hello. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é isso?